Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i7 7ª geração completo, com 8GB de memória DDR4, SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual. Então, vamos lá para o vídeo. Então, sem mais delongas, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, só deixa eu ver o volume, se tá no 100, depois eu fecho. Aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador Intel Core i7 7500U, 7ª geração, 2.70 com Turbo Boss. 8GB de memória DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mas gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. SSD, acho que ele até já tá carregando, para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Por que que eu não abro mão e aí há mais de 5 anos trabalhando somente com SSD? É por isso, vejam isso. Ligou e já tá pronto para poder usar. É prazeroso, né? Ter um SSD na máquina. Eu não abro mão, nem que tenha que gastar um pouco mais, mas jamais eu vou usar um HD como sistema operacional. Bem pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um quadricórnio digital. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata. Espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. E vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Já que o Windows 11, ele só mostra aqui a porcentagem. Se eu quiser saber o tempo, botão direito. Ou botão esquerdo. Vamos botão direito mesmo. E vem aqui e clica aqui. E aí ele vai mostrar aqui, só que uma frase ali. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos. Claro, depende sempre do uso do aparelho. Correto? E pra finalizar, vamos lá no YouTube. Vou pegar qualquer vídeo aqui no YouTube. O Wi-Fi dual. Bem rápido mesmo. E agora vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar destacando. Se tiver marca de uso, não está nada diferente do vídeo. E agora vamos ver aqui a parte externa dele. Também está bem conservado. E vamos ver agora o que ele tem. Começando aqui, aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, fone de ouvido. Aqui na frente não tem nada. Leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, rede e entrada da fonte. É só tem 3.0. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print. Confirma que está inscrito no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print. Se não, também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.